E mal começou a quaresma e a venda de pescados já aumentou. Profissionais de saúde garantem que o consumo desse tipo de carne faz muito bem ao organismo. Para os fiéis católicos, o hábito, principalmente na quaresma, tem um significado ainda mais especial. Neste período de quaresma, o consumo de peixe aumenta durante 40 dias. Os católicos deixam de consumir carne e muitos optam pelo peixe na hora das refeições. É o caso dessa administradora que já mudou o cardápio da casa neste período. Nós temos a tradição de não comer carne nas quartas e na sexta-feira, somente peixe. E quem comemora o aumento das vendas na quaresma são as peixarias. Nesta que fica no setor Bueno, o volume de vendas aumenta até 30%. Nós mantemos o nosso estoque sempre alto, o nosso cliente sempre que vem à loja tem todos os produtos que ele procura. Mas nessa época, em especial, a gente aumenta os nossos freezers de estoque para continuar o atendimento de acordo com o que já vem sendo feito durante o ano. O senhor João Nilson, de 62 anos, come peixe o ano inteiro e não só neste período quaresmal. Para ele é uma questão de saúde. O senhor está levando o que para a casa de peixe aí? Fala para a gente. Uns filézinhos só. Por que? O senhor gosta? Eu gosto. E por questão de saúde também. Só por isso. Obrigado. Obrigado.